Quando surge a família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar que temos informações do Borré, é isso mesmo, olha, tem atacante importante que está no México e o Palmeiras pode contratar, rapaziada, e o que que o Estevam está fazendo nesse Mundial Sub-17, meu Deus do céu, a Europa inteira está em cima dele, acredita? Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá? Vem comigo, meu irmão? Então roda a vinheta! Salve, salve, família! Como vocês estão por cada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, graças a Deus! Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, seu like, a sua inscrição aqui e também de seguir a gente aqui em todas as redes, eu sempre atualizo todo mundo com informações da CEP, da Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior campeão brasileiro, o primeiro campeão mundial, tamo junto! Então fica aqui comigo, rapaziada! Pessoal, um recado bem rápido da paróquia, a Estrela Bet me chamou aqui e colocou um bônus de 500 reais e com esse bônus no seu primeiro depósito, seu primeiro cadastro, você consegue garantir e poder levantar uma graninha a mais. A Estrela Bet patrocina o Campeonato Brasileiro, times da Série A, B e C, então é certeza que vocês recebem a sua grana, é uma das casas mais seguras do mundo, beleza? Não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é para maiores de 18. Bora falar de Palmeiras, meu povo! Pessoal, vamos começar aqui com o Estevam. O Estevam, então, ele arrebentou já nessa partida, nas oitavas do Mundial Sub-17. Rapaziada, a Palmeiras ganhou de 3x1 e ele marcou dois gols e a Europa inteira está em cima dele. Estevam, jogador do Palmeiras com uma forma de jogar muito parecida à do Neymar, conseguiu equilibrar, conseguiu equilibrar as coisas com um golaço, disse o relato do jornal AS Espanhol. Rapaziada, o pessoal da Europa está em cima dele, olha só. E a gente teve também aí, em relação ao Estevam e mais o Hendrick, que agora está na seleção já, a gente teve aí o PSG, que o ano passado ofereceu 400... Cara, 400 e uma pancada por ele, chegou a 493 milhões com o Hendrick e com o Estevam. Ofereceu 58 para o Hendrick, mas 35 para o Estevam. E o Palmeiras não quis vender os jogadores, eles queriam fazer uma vendinha casada ali, né? Aí a gente vê que, rapaz, já pensou. E hoje, deu certo se parar para analisar o Palmeiras ter recusado essa proposta. Porque o que esses meninos jogam, o que eles entregam, o que eles podem mostrar aí, principalmente o Palmeiras conseguir levantar mais grana, né? E o triste é o que a gente sempre comenta. Os caras daqui a pouco, ele tem 16, já tem 17, já faz o contrato com um time grande e quando completar 18 vai ter que sair do Palmeiras, né? É muito triste isso. Poderia ficar pelo menos mais um aninho até completar 19, 20. Se a lei fosse assim, já pensou? Os jogadores têm a obrigação de ficar pelo menos até 20 anos aqui no Brasil. Mas certamente o Estevam será vendido aí por uma grana muito alta e quem sabe colocarem o mesmo valor do Hendrick, né? Mais 400 milhões. Seria top demais o Palmeiras ter aí, ter vendido o Hendrick por 400 milhões, depois o Estevam por 400 milhões. Não podemos reclamar. Seriam as duas grandes vendas assim, casadas, seguidas, que iria, cara, jogar lá em cima os cofres do Palmeiras. Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Pessoal, falar agora então sobre o... Em questão de contratação, entrar no mercado da bola, jogadores que estão sendo ventilados aqui na CEP. Então a gente tem aí um Moisés, de 27 anos, que ele jogou no Fortaleza e ele foi vendido para o Cruz Azul do México. Lembram dele? Ele estava aqui até pouco tempo atrás no Fortaleza. Um bom atacante. O cara, ele tem 27 anos. Ele consegue jogar também pelas pontas. Seria a contratação ali pelas pontas que o Palmeiras tanto quer, né? Para substituir o Dudu. Então seria uma boa contratação. Mas aí vocês vão perguntar. Pô, ele não acabou de ir por Cruz Azul? Sim, e ele está sem espaço. E o staff dele já informou que irá procurar mercado no Brasil para ele. Então times interessados aí. Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Galo. Os principais times, o São Paulo também, estão muito interessados aí na contratação desse jogador. É aquilo, né? É uma oferta de mercado que seria perfeito, rapaziada. Porque o jogador, ele teria aí a posição ideal que o Palmeiras está procurando. Claro, a gente está falando de Moisés, né? Mas quando a gente olha para o banco, a gente vê ali um Breno Lopes. Aí, quem que você acha que tem mais espaço? Sem desconsiderar tudo que o Breno Lopes fez para o Palmeiras, né? Mas quando a gente olha, a gente fica assim, fica meio preso a isso. A gente sabe, o Breno Lopes tem estrela, tem vez que marca dois gols, tem vez que marca um gol relâmpago. Põe o Palmeiras ainda num campeonato, aquele gol contra o Goiás. Tem tudo isso, né? Mas também é um jogador que é bola na cara. De frente com o Cássio, ele erra. Pô, aquilo ali foi demais, né? Então a gente vê aí a deficiência que o Palmeiras tem nessa posição. E acaba muitas vezes jogando o Hendrick para a ponta. Aí o Breno Lopes puxa para o meio. E o Hendrick, ele volta a ficar mais centralizado quando o Breno cai para a ponta. Só que o problema é que fica tendo falta de qualidade. Melhor dizendo, tá? Pessoal, agora para atualizar, informação sobre o Borré. O Borré que pertence ao Frankfurt da Alemanha. É o seguinte, Rafael Santos Borré não tem mais futuro no Frankfurt. O Palmeiras aparentemente está interessado no atacante. Essa página que trouxe a informação, eu fui investigar. É uma página, um jornal muito grande, um perfil muito grande lá na Rede X. E nisso daí, cara, mostra que o interesse do Palmeiras, mais o jogador e também mais aí a falta de espaço que ele está, pode facilitar essa negociação para o Verdão. O Palmeiras pode ter essa negociação facilitada e o Palmeiras ter aí o nosso centro-avante. Lembrando, o Borré, ele joga de centro-avante e de ponta-direita. Naquele jogo contra o River Plate em 2021, ele estava jogando de ponta-direita. Aquele jogo que foi uma loucura aqui, que foi 2x0 para o River e a gente se classificou porque fez 3 lá. Então, ele estava jogando na ponta e, lógico, né? Durante a partida ali, o ataque dos caras virou o Bumba Melboi e o Palmeiras lá se defendendo e já não tinha mais posição para o jogador, para ninguém. Mas eu estou começando a ficar confiante nessa contratação, pessoal. Eu estou percebendo aí que quando a gente tem o time que já meio dispensa o jogador assim colocando ele de lado, já começa a perceber que não deu certo. O jogador, ele chegou em 2022, está lá há mais de um ano e meio e não rodou, não está entregando o futebol. E quando ele estava aqui na América do Sul, jogava bem? Talvez seja isso. É jogador de América do Sul, super normal. Fechou, meu povo? Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante, palestra. Falhou!